Margarida Zizler Revisor-Osteinais Margarida Zizler Revisor-Ostin Margarida Zizler Revisor-Ostin Margarida Zizler Revisor-Ostin Margarida Zizler Revisor-Ostin Em 2015, eu decidi que eu ia parar de produzir lixo. É, eu sei, desafio e tanto, certo? Há cinco anos atrás, quando eu fui morar sozinha, eu percebi uma coisa que me incomodava muito. Me incomodava, mas eu não sabia muito bem o que fazer. Era a quantidade de sacolas de lixo que eu colocava para fora toda semana. Eram cinco sacolas de lixo. Mas aí, tudo isso mudou quando eu conheci essa menina, a Lauren Singer, do blog Trashes for Tossers, que numa tradução livre significa lixo para idiotas. Eu vi uma chamada de uma matéria sobre ela que dizia que ela não produzia lixo há três anos. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi não, não, isso é mentira, né? Como é que não produz lixo? Como assim? Como é que faz? Mas aí eu fui ver a matéria sobre ela, entrei no blog dela, e aí eu vi que parecia ser muito possível. E mais do que isso, parecia ser muito fácil. A Lauren vive um estilo de vida lixo zero, o que significa que ela não produz nem manda para os ateus sanitários nenhum tipo de lixo, nada que não seja reciclável. E, mesmo o lixo reciclável que ela produz é quase zero. Bom, quando eu vi isso, quando eu descobri isso, eu pensei, eu quero ser assim, eu quero ser assim também, eu quero não produzir lixo. Aí, eu vi uma coisa no blog dela que me deixou muito chocada. Isso. Uma escova de dente feita de bambu. E aí, nesse ponto, eu olhei e falei, não, isso não vai ter no Brasil, impossível, não, não vai dar. Só que aí era um domingo, né? Estava lá entediado e digitei, escova de dente de bambu para comprar. E eu achei. Aí, bom, se tinha a bendita escova de dente de bambu, o resto ia ser fichinha, certo? E é aí que eu criei o blog Um Ano Sem Lixo. A minha primeira ideia foi, já em 2015, não produzir nenhum tipo de lixo. Mas aí, com um pouco de pesquisa e vendo a minha realidade no Brasil, eu percebi que seria um pouco mais difícil, que ia dar um pouco mais de trabalho. Então, eu decidi que 2015 ia ser o ano da transição, que eu ia aprender a parar de produzir lixo. Eu encontrei muito conteúdo, mas era tudo nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na França. E a gente sabe que existem muitas diferenças entre os países. Então, eu decidi que eu ia contar como que dá para fazer isso no Brasil. Bom, mas como é que se deixa de produzir lixo? A primeira coisa que eu fiz é muito óbvia. Eu precisava aprender a identificar que tipo de lixo que eu produzia para daí saber que tipo de problema eu precisava resolver. Eu tinha cinco grandes problemas. O lixo orgânico da cozinha, a caixinha de areia da minha gata, o papel higiênico, as embalagens de comida, cosméticos e produtos de limpeza, e os lixos de quando eu ia comer fora. Para o lixo orgânico da cozinha, a solução foi bem fácil de achar. Eu comprei uma composteira doméstica. Ela é um sistema de caixas com minhocas que degrada a matéria orgânica, transformando tudo em adubo, sem deixar mau cheiro nenhum. Eu tenho uma num apartamento. Para as compras de comida, eu passei a comprar muitas coisas a granel. Então, eu levo meus próprios potes de vidro ou meus saquinhos de pano e compro tudo indo direto para a minha estante. Eu também compro muita coisa sem embalagem nas feiras. Então, frutos e verduras, eu não levo o saquinho, eu ponho tudo direto na minha sacola. Eu também passei a fazer meus próprios cosméticos para evitar as embalagens e também para evitar os químicos sintéticos nocivos. Os cosméticos convencionais têm, por exemplo, sulfatos, parabenos, triclosan, liberadores de formol. E esses todos químicos são comprovadamente nocivos. Eles estão ligados a aumento de caso de câncer, em alguns estudos, aumento de alergia, ressecamento de pele e cabelo, a inflamação de pele, como espinhas. E se a gente é exposto a isso a vida inteira em pasta de dente, shampoo, condicionador, e tem, inclusive, em produtos voltados para bebês, por que a gente não procura uma solução que seja mais barata, mais natural e fácil? Então, eu passei a usar um shampoo em barra, que é mais natural e, assim, eu evito embalagens. Eu faço minha própria pasta de dente, com óleo de coco e bicarbonato de sódio. Eu faço o meu próprio hidratante. E toda vez que acaba alguma coisa, eu procuro uma receita para fazer em casa o produto. Para os produtos de limpeza, eu reduzi todos eles a apenas três coisas. Sabão de coco, bicarbonato de sódio e vinagre de álcool. Eu faço o meu próprio sabão em pó e eu limpo a casa muito mais naturalmente. Com isso, com essa troca, só nos produtos de limpeza, eu reduzi em cerca de 70% o valor mensal que eu gastava nesses produtos. Bom, papel higiênico. Provavelmente foi a primeira coisa que vocês pensaram quando eu falei que eu não ia produzir lixo, né? Eu sei. Papel higiênico é um item bem mais problemático, principalmente no Brasil, que a gente não pode jogar ele no vaso. Por isso, eu decidi que eu vou parar de usar. Eu vou instalar uma ducha higiênica no banheiro e usar toalhinhas reutilizáveis. No tamanho de lenços umedecidos. A ideia é se limpar, direto para um balde de molho, lavar. Lavou, está nova. Para os lixos de quando eu ia comer fora, eu bolei um kit de coisas para ter sempre na bolsa. Então, eu tenho sempre na bolsa um guardanapo de pano, um copo retrátil ou uma garfinha de vidro, talheres. Assim, eu reduzo em muito todas aquelas coisas que a gente usa quando vai comer fora. Sim, eu tenho uma eco-gata. Até os animais tiveram mudança lá em casa. Para a caixinha de areia da Nina, eu achei uma areia biodegradável, que é feita de serragem e pode ir no vaso. A filó, que chegou depois na família, também tem um sanitário canino, que é uma espécie de caixinha de areia para gato, que é uma bandejinha de plástico com uma telinha por cima, e que dá para pôr alguma coisa dentro para absorver o xixi. No caso dela, eu uso a mesma areia da Nina. Bom, mas quais foram as mudanças na minha vida? Muita gente me pergunta, tá, mudou muito a tua rotina? Você gasta mais dinheiro? É muito mais caro? Você perde mais tempo? E eu queria saber de vocês agora. Vocês acham que eu perco mais tempo vivendo nesse estilo de vida? Quem achar pode levantar a mão. Bom, e a resposta é não. Não. Por incrível que pareça, uma das coisas que mais mudou foi a quantidade de tempo que eu gasto para fazer compras. Antes eu ia todo dia no mercado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vou uma vez por semana em lojas a granel. Não, minto. Eu vou uma vez por semana em feiras, comprar frutas e verduras e reabastecer o estoque. Mas, a lojas a granel eu vou de vez em quando porque grãos duram mais. Antes eu ia todo dia no mercado. Eu perdia muito tempo. Porque o mercado é um lugar grande, cheio de distrações, tem estacionamento, tem caixa, tem fila. Você sempre acaba comprando uma coisa que você não precisa. Bom, mas além do tempo, uma coisa que diminuiu muito foi o dinheiro que eu gastava. Muita gente acha que é muito mais caro viver assim. Mas não é, é muito mais barato. Eu gasto menos dinheiro porque eu compro menos comida. Eu quero jogar menos comida fora. Porque eu percebi que eu jogava muita comida fora. Então, se eu compro menos comida, eu jogo menos fora. E eu gasto menos dinheiro, mas como a mesma coisa. Eu também gasto menos dinheiro porque eu penso muito antes de comprar alguma coisa. Eu avalio muito se eu realmente preciso daquela roupa, daquele cosmético, daquela comida, daquele item. Porque eu quero usar até o fim, usar até o fim mesmo, o que eu tenho em casa. Eu também gasto menos dinheiro porque eu faço meus próprios cosméticos. E os ingredientes são mais baratos e os produtos são multifuncionais, como o meu hidratante, que serve para todas as partes do corpo. Não só para a mão, nem só para o pé. Além disso, eu uso menos cosméticos porque os cosméticos convencionais irritam, ressecam, e aí você precisa usar um para hidratar porque o outro resseca. Então, hoje em dia, antes eu usava quatro produtos para cabelo. Hoje em dia eu uso só um. Um shampoo em barra e que dura quatro meses. Eu também gasto menos dinheiro porque eu compro coisas de segunda mão. Eu não tenho problema nenhum e ninguém deveria ter em comprar coisas usadas. Então, eu compro roupas e eletrônicos usados sempre que eu posso. Mas a principal mudança é saber que eu faço tudo o que eu posso para reduzir meu impacto no planeta. Um brasileiro produz, em média, cerca de um quilo de lixo por dia. e dormir sabendo que eu não contribuo para essa estatística é muito bom. Eu estou feliz porque os meus valores estão alinhados com o que eu pratico. Isso, para mim, é o principal. Tá, mas por que eu deveria fazer alguma coisa? Vocês estão pensando. O que eu tenho a ver com isso? Bom, deixa eu mostrar uns exemplos para vocês. Essa tartaruga foi achada por biólogos na Costa Rica. Eles viram que ela tinha uma coisa no nariz e resolveram ajudar a atirar. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês porque ele é muito triste, mas sabe o que era isso? Era um canudinho. Inteiro. Imagina a dor que essa tartaruga não sentiu. E sabe-se lá por quanto tempo? 9 em cada 10 pássaros comem plástico. Isso significa que 90% dos pássaros hoje em dia comem plástico. Como vocês devem imaginar, não é nada saudável comer tampinha de garrafa, isqueiro, canudinho, pedacinho de plástico. Muitos animais morrem por causa disso. E muitos animais podem ir à extinção por causa disso. Sim, a gente precisa fazer alguma coisa. Estima-se que em 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Sim, o problema é urgente. A gente precisa começar a fazer algo agora. Cerca de um terço de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada. Seja no transporte, na distribuição, na nossa casa. imagina quanta energia não é usada para produzir um vegetal, um pedaço de carne, um sanduíche. desde a água do plantio até as pessoas todas que trabalharam, o transporte, todas as cotas de gás carbônico que não são usadas para produzir o alimento. E aí, o que a gente faz? A gente compra um monte de coisa e... Ah, tudo bem, estragou, vai fora. Está um pouquinho passado. Hoje, a gente cozinhou hoje, amanhã já não está mais muito bom, a gente joga fora. Bom, mas o que a gente pode fazer, então, para começar a melhorar esse problema? A primeira coisa é bem óbvia. Como eu falei, a gente precisa aprender a identificar que tipo de lixo que a gente produz. O que a gente faz que produz resíduo que não é legal e aí combater esses problemas. A segunda coisa que a gente precisa fazer é separar o lixo. Eu espero, do fundo do meu coração, que todo mundo aqui separe seu lixo já. Sim, porque se não faz isso, se não tem o lixo de reciclável em casa, a gente, sim, demorou, 2016, não dá mais. Precisa separar o lixo. Mas o problema de a gente achar que a gente está fazendo 100% da nossa parte e 100% do que a gente pode fazer só separando lixo é esse. Em 2014, na última pesquisa do Ciclosoft, só 17% das cidades brasileiras tinham coleta seletiva. Dessas, São Paulo, que tem coleta seletiva, só atendeu 42% da população. Isso quer dizer que lá em São Paulo, capital, 7 milhões de pessoas não tiveram coleta seletiva. O caminhão não passou para essas 7 milhões de pessoas, só lá, em São Paulo, capital. O problema é urgente, agora. Por isso que a gente não pode mais achar que separar é suficiente. A gente precisa começar a aprender a não produzir lixo. e aí eu vou dar três ações simples e que já vão começar a ser eficazes nisso para vocês. Primeiro, substituir descartáveis por reutilizáveis. Ou seja, guardanapo de pano ao invés do de papel. Caneca de café no trabalho ao invés do copinho descartável. Eco bag no lugar da sacolinha plástica. Coletor menstrual no lugar do absorvente descartável. Fralda de pano no lugar da fralda descartável. Segunda coisa é comprar granel. Comprar granel a gente evita muita embalagem e a gente compra a comida que a gente vai querer na quantidade que a gente precisa. Então, se você não precisa de um quilo de arroz, você compra meio quilo de arroz e aí você não desperdiça essa comida também. Terceiro, ter uma composteira doméstica em casa. Metade do lixo que a gente produz é considerado o lixo orgânico. Ou seja, a gente consegue reduzir metade do nosso lixo e não enviar ele para o aterro sanitário tendo uma composteira em casa. Se nós todos aqui, se todo mundo tivesse uma composteira em casa, a gente ia evitar por ano de enviar para os aterros sanitários cerca de duas toneladas de lixo. Lixo esse que vira adubo, vira vida. Cada pequeno passo é importante. Eu sei, essas são ações fáceis, são mais tranquilas de fazer, tem coisas que são mais problemáticas. Eu mesma demorei um ano para entender todo o processo de como mudar a minha rotina, o que se adequa melhor à minha vida. Daquelas cinco sacolas de lixo que eu falei no começo que eu produzia toda semana, hoje em dia eu só produzo uma sacola de papel higiênico, porque eu ainda não parei de usar ele, e uma sacola de reciclável a cada duas, três semanas. Depende um pouco, porque eu ainda preciso comprar coisas que vêm embaladas. Mas a gente não pode mais achar que separar o lixo é fazer a nossa parte, a gente precisa ir além, a gente precisa deixar de produzir lixo. A gente só vai ter um mundo melhor se a gente pensar em ter menos. Essa é uma ideia que vale a pena espalhar por aí. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigada. 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 Obrigada.